Bahia! Guerra Sagrada! Achei! Oxora! Estação 1ª de Mangueira! Escola do meu coração! De vocês... Te vai! Te vai! Te vai! Eu te disse... Caramba! Vem ver o dia clarear Os dedos de olhar O soco do amor Sentir o povo arrepiar O soco do amor O doce do cantor Bahia! Ô Bahia! Mão do céu elão fechou Fiz a minha travessia Bahia! Ô Bahia! Meu cortejo toca a alma Atrás do meu rebelde Com licença ao rei Alô de Salve a rainha de beleza Tão singela Que ponto faz a esperança Renascer No ventre da mãe preta A pele é a magia da emoção Mô do mamãe a afoxer E geixar Dando um blé Anastasia Sua história tem um lugar O gritar É a força da mulher Vamos nos ensai no bada Ué! Minha deusa Rá quebra no irê! Gaiar da ladeira Do curso Avisa-me que chegou o volante Vamos nos ensai no bada Ué! Minha deusa Rá quebra no irê! Gaiar da ladeira Do curso Avisa-me que chegou o volante Achei Achei Pelo as negras Reforou a igualdade Achei a paz Veja a paz Raiz Raiz E ancestralidade Rebarrei Retania de lá Fazendo a gira-gira Na quebradeira Eu sou um salvador Temperado no entender Os bênçãos da estação Primeira O balanço do pernô Teve o morro descendo Que vai nesse chão tremer Mandeira Vem ver Vem ver O dia clarear Os ventos de olhar O soco do amor Sentir O povo arrepiar O sonho de gerber O tanque do amor Bahia Oh, Bahia Quando o seu melão fechou Fiz a minha travessia Bahia Oh, Bahia Meu cortejo toca a alma Atrás do grito rebelde Com licença O licença ao rei e a morte Salve a rainha de beleza tão sigela Que quando faz a esperança renascer No ventre da banheta da favela O licença ao rei e a morte Salve a rainha de beleza tão sigela Salve a rainha de beleza tão sigela Que quando faz a esperança renascer No ventre da banheta da favela O ventre da banheta da favela O ventre não se cala Enfrenta a opressão Manugueiro o ritmo que fala Na pele da magia da emoção O tumbal a manheta da favela E chechar Canto a agastância A agastância é sua história de amor Quem se tem Te dá É a força da mulher Como os exaíram pra galer E a deusa requebra no ilê Saiyá na madeira do pulso Avisa né que chegou boloto Vol Suzanne saindo Papa Meu, é meu, é meu E a deusa requebrada do ilê Saiyá na madeira Do pulso Avisa né que chegou Boloto Axé Belo nas be Nine Recoola e Godome Imagina A incolpenza Terreno e Jáfaz Raiz e ancestralidade Reparei, ventania de lar Fazendo a gira-girar Na quebranteira Eu sou salvador Recurando um grande Os braços da estação Primeira No balanço do percor Grave o mal no descer Quem vai desistar o tremendo Bandeira Reparei, ventania de lar Fazendo a gira-girar Na quebranteira Eu sou salvador Recurando um grande No gesso da estação Primeira No balanço do percor Grave o mal no descer Quem vai desistar o tremendo Bandeira Reparei, ventania de lar Caramba!